Eu descobri que lá no Iraque essas meninas gostam Eu descobri que no Elize essas meninas adoram Quer raspar a bunda na garupa da meiota Quer raspar a bunda na garupa da meiota E na porta da praia, imagina se estou de xixota E na porta da praia, mas é claro que eu vou de meiota É perdido, de meiota a bandida fica suave Que aqui os menino toca, enrola o cabo, quero ver pegar É os menino do vlog bota pra acelerar Não pode ver minha moto, quer subir na meiota Quer subir, quer subir, quer subir na meiota Quer subir, quer subir, quer subir, quer subir na meiota Quer raspar a bunda na garupa da meiota Ramp na bunda na garupa da meiota Imagina se estou de xixota Eu descobri que no Elize essas meninas adoram Quer raspar a bunda na garupa da meiota Quer raspar a bunda na garupa da meiota E na porta da praia, imagina se estou de xixota E na porta da praia, mas é claro que eu vou de meiota É perdido, de meiota a bandida fica suave Que aqui os menino toca, enrola o cabo, quero ver pegar É os menino do vlog bota pra acelerar Não pode ver minha moto, quer subir na meiota Quer raspar a bunda na garupa da meiota Ramp na bunda na garupa da meiota Imagina se estou de xixota E aí, Gui Franco Santos, tá monstão, hein? E aí, Gui Franco Santos, tá monstão, hein?